Transamérica, Cristian, tuas primeiras oportunidades no Paranaense 19, campeão com os aspirantes, voltou a ter oportunidades ex-estadual em 20, em 21 teve um jogo que você classificou o Atlético contra a LDU na Sul-Americana nas quartas de final, mas talvez nunca tenha conseguido dar uma sequência grande como titular. Você acha que chegou esse momento agora? Eu sei que quem escala está aí do teu lado, mas a tua percepção com esse troféu de melhor em campo é que agora você vai se firmar mesmo? Com o jogo do LDU, boa noite primeiramente, com o jogo do LDU, professor que escala, então a gente se entrar 10 minutos ou sair titular, você sempre tenta dar o meu melhor. É o Anderson Luiz da Rádio Banda B. Cristian, queria saber de você, do sentimento dos jogadores, do dever cumprido, primeiro da classificação, da goleada construída, mas ao mesmo tempo não ter conquistado ali o primeiro lugar. Qual foi a conversa de vocês no vestiário? Devido ao jogo, graças a Deus classificamos, ali tem o Hugo, mas também tem o Eric, Matheus, Cita, qualquer pessoa ali que estiver ali sempre vai estar ajudando, não importa quem entrar, a gente sempre vai dar o nosso melhor em prol do Clube Atlético Paranaense. Tchau, 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 tchau.